Olá, seja bem-vindo a esta videoaula. Me chamo Virginia Hague, sou mestre em economia e especialista em neurociência e psicologia cognitiva e a primeira brasileira certificada em abordagens para mudança de mentalidade e de organizações pelo Instituto Mindset Work em Boston, nos Estados Unidos. Em um mundo onde as mudanças são uma constante e cada vez mais frequentes, a sua organização não tem outra opção se não adotar modelos de gestão e de negócios que abracem a mudança e que estimulem este processo num contínuo. Essas mudanças são tanto de comportamento, de crenças, de mentalidade, como também de cultura organizacional. Mas afinal, que modelos de gestão são esses que permitem a mudança? Quais são essas características? Bem, vamos avaliar algumas dessas características e como elas diferem do modelo tradicional. Primeiramente, nos modelos tradicionais, a organização está focada principalmente nos resultados financeiros. A organização tem missão em valores, mas a decisão sempre é tomada com foco em resultados, como se houvesse um trade-off entre causa e resultado, pessoas e resultado. Já no novo modelo, o foco está no crescimento de todos, da empresa, da sociedade, dos colaboradores e cidadãos, adotando-se modelos que integram e oferecem melhores sínteses e não trade-offs. A organização passa a ser um organismo vivo, em permanente mudança. A segunda característica fundamental dos novos modelos de gestão é a ênfase no autogerenciamento das pessoas, que se dá através de peer coaching e foco nas responsabilidades individuais. Enquanto nos modelos tradicionais, a ênfase maior ainda é no comando e no controle, e em estruturas organizacionais mais hierárquicas. Vamos falar agora da terceira característica. Enquanto nas organizações tradicionais o foco está no desenvolvimento dos talentos, nos novos modelos, sabe-se que todos têm sua unicidade e podem ser desenvolvidos. Logo, o foco está no crescimento de todos, na criação de um ambiente seguro para o desenvolvimento, um ambiente que realmente acredita que todos podem mudar e evoluir. A quarta característica está relacionada com o desenvolvimento de pessoas. Essa característica nos novos modelos não ocorre mais por meio de treinamentos fora do trabalho, ou de coaching individual, mas sim no trabalho, com a participação de todos no dia a dia e eventual contratação de experts para darem suporte ou co-criar novas soluções. No quinto exemplo de característica dos novos modelos de gestão, as atividades de suporte e administrativas passam a ser incorporadas no dia a dia de cada um. Deixamos de ter essas funções como atividades separadas. A especialização do trabalho, que nos modelos tradicionais era vista como fonte de produtividade, cede lugar à visão de um ser humano múltiplo, com vários talentos e potencialidades, e, principalmente, um ser responsável por suas próprias decisões. A última característica fundamental dos novos modelos de gestão é que o cognitivo e o emocional estão integrados. Sabe-se que, para alavancar o cognitivo e criar melhores soluções, é necessário trabalhar e desenvolver as emoções das pessoas, eliminando as velhas crenças dos modelos tradicionais, onde se acredita que, no ambiente de trabalho, o emocional deve ser escondido. Após observar o conjunto de características dos novos modelos de gestão, você pode estar se questionando, dependendo de onde você trabalha, que ainda estes modelos estão longe de serem uma prática no dia a dia das organizações. Bem, é verdade, ainda temos um longo caminho a ser percorrido, embora já existam várias organizações com excelentes exemplos que vêm adotando esses novos modelos de gestão e que com grandes resultados em termos não só de performance, como também de engajamento de suas equipes. E este caminho começa a ser trilhado quando você supera e leva a sua organização a vencer velhas crenças, crenças que os impedem de avançar no sentido da mudança. Quais são essas crenças? Pessoas trabalham por dinheiro e colocam seus interesses acima dos da organização. Pessoas são mais produtivas, se fazem atividades especializadas e repetidas. Pessoas precisam de proteção, não querem tomar decisões e serem responsáveis por elas. Os resultados só surgem se houver comando e controle. Há um trade-off entre resultados e desenvolvimento de pessoas. Embora você vivencie muito destas crenças no seu dia a dia, você provavelmente já evidenciou que muitas delas não são verdades, ou só são verdades porque a maior parte das pessoas acreditam nelas. É por isso que todo o trabalho de mudança começa pela identificação dessas crenças limitantes e pela realização de experimentos pilotos e seguros que nos levem a refutá-las. Se você quer levar a sua organização para o futuro abraçando a mudança e vivenciando-a, sugiro que você adote o caminho que eu vou apresentar a seguir. Primeiro, a mudança começa com você mesmo. Se você não vivenciar a mudança de sua mentalidade e por consequência de seu comportamento, não cederá ajudar terceiros a fazê-lo. E isso você viu no vídeo sobre inteligência evolutiva. Mudanças não são fáceis e lineares, demandam abordagens e ferramentas corretas para tanto. Como o mapa de imunidade à mudança e os experimentos pilotos. E após você vivenciar o seu próprio processo de mudança, você estará pronto e terá as ferramentas adequadas para influenciar o processo de mudança de cultura de seu próprio time. A equipe aprenderá que vulnerabilidade é uma coisa comum a todos e é passível de mudança. A equipe passará a contribuir com o processo de mudança um dos outros. E com as pessoas do seu time também tendo vivenciado o processo de mudança de mentalidade, elas estarão mais maduras emocionalmente e cognitivamente para seguir para a adoção de novos modelos de gestão. Dessa forma, a sua organização vai gerar um processo virtuoso de mudança e vai criar também um ambiente seguro, onde a mudança será tratada de uma forma natural. E assim, de melhores organizações para se trabalhar, vamos rumo ao novo paradigma de liderança. Melhores organizações para crescer. Bem, terminamos aqui a última videoaula sobre as mudanças necessárias para irmos rumo ao novo paradigma de liderança. Um paradigma muito mais alinhado com a complexidade, a diversidade, a rapidez e a inteligência artificial que caracterizam o mundo atual. E aprendendo que tudo pode e deve mudar, inclusive crenças e visões de mundo, você abre espaço para incorporar as novas características dos modelos de gestão. E mais do que isso, você aprende a tornar este processo mais natural, leve e efetivo. Conte com o nosso apoio neste processo de mudança. Desejo a você uma jornada de sucesso. Conte com o nosso apoio neste processo de mudança. Conte com o nosso apoio neste processo de mudança. Conte com o nosso apoio neste processo de mudança. Conte com o nosso apoio neste processo de mudança.